Olá, meus amores! Bom dia pra vocês, meus amores! Meus amores, hoje no lanchinho do Naldinho eu vou preparar um creme de inhame pra poder fazer os lanchinhos dele, ok? E eu já cozinhei um inhame desse tamanhozinho aqui, ó. Aí você corta em fatias e coloca pra cozinhar. Eu cozinhei na panela de pressão e deixei cozinhar por 10 minutos, ok? E aqui agora eu vou só dar uma batida. Eles estão muito quentes, gente. Tem que ser muito quente mesmo. E você vai aproveitar o caldinho pra poder bater, ok? Então vamos colocar tudo isso aqui. Vou tentar fazer aqui. Vou tentar fazer só de uma vez mais. Acho que ele vai aguentar. Eu como eu fico, eu limpo. E aí eu giro, nem fica ligado. Ok, meus amores. E aí esse cremezinho aqui de inhame, eu gosto de fazer com o leite de coco também. Ele fica mais cremoso também, ok? E aí você vai colocar ele nos potinhos, né? E ele pode virar o... Substituir o creme do leite. Então se você puder fazer o leite condensado com ele, também dá pra fazer, né? Você coloca no fogo, com o açúcar mascavo, bota lá pra enroçar. O que, meus amores? Eu acho que o André de Ficina, eu sempre tô fazendo pra Naldinho, mas eu nunca não gostei eu fazendo o creme de inhame. Vamos só ver a espessura dele. E ele é assim, ó. Quando ele vai pra geladeira, ele fica mais durinho. Ele não fica bem cremoso, como vocês veem a gente fazendo, né? Ele vai pra geladeira e ele fica bem cremosinho. Não, ele não fica cremoso, né? Ele fica durinho. Pronto. E aqui já está ótimo. Só que eu vou querer ele mais fino um pouquinho. Aí eu vou colocar mais um caldinho. Caldinho do próprio inhame. É ele mais fino, porque se ele ficar mais grosso, mais durinho, ele vai ficar quando ele for ser conservado. Tá muito pesado. Mais um pouco. Pronto. Agora deu certo. Já misturou. E vamos ver, gente, ó. Como é que ele fica, ó. Ele fica assim, um cremezinho. Eu amo esses potezinhos, gente. Eu amo. Às vezes eu salgo com Naldinho, boto uma coisa na bolsa, aí ele lancha. Se você quiser fazer ele salgadinho, dá pra fazer também, né? Você coloca orégano, azeite de oliva, açafrão, um dentezinho de alho e bade pra substituir uma manteiga. Ok, meus amores? Pronto. Aí sobrou um pouquinho. Eu vou bater ele com o lanchinho do Naldinho, que vai ser hoje mamão com banana, ok? E foi esse nosso vídeo, meus amores, de hoje. Ok, meus amores? Então, um bom dia maravilhoso. E o meu beijo que eu não dei, meus amores. E o meu gostoso abraço, que aqui é um abraço de verdade, meus amores, ok? Então, bye bye.